A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. No capítulo 9 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec destaca, Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ele comenta, por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador do programa. É com muita alegria que nos dirigimos a você, nesta oportunidade, para falar de livros, de ideias, de autores. E hoje, particularmente, nós vamos retomar uma obra que de vez em quando aparece por aqui. Na verdade, um tema que vez por outra é citado aqui no contexto do café literário. Dada, segundo penso, a sua importância, sobretudo em tempos de grandes conflitos que temos vivido. O texto inicial das páginas da obra, o Evangelho, segundo o Espiritismo, destaca, através do ensinamento de Jesus de Nazaré, o valor da mansuetude. Todo o esforço que o ser humano pode vir a fazer para controlar os seus impulsos de agressividade, aprendendo a lidar, por exemplo, com a sua contrariedade, com o seu desejo de convencer as pessoas, fazendo com que elas mudem a forma de pensar, tudo isso constitui um desafio muito grande para a comunicação humana. Conversar, trocar ideias, dialogar, é sempre uma tarefa muito desafiadora. E penso que todos estamos vivendo, em sociedade, tempos de muitos conflitos verbais, seja no campo das ideias políticas, seja no campo das ideias religiosas, seja naquilo que se refere à visão de mundo, a adoção de valores que vão nortear os nossos passos na vida, que vão dar sentido, portanto, à nossa caminhada aqui na Terra, temos vivido inúmeros desafios nesse sentido. Curiosamente, Allan Kardec utiliza a palavra lei para se referir aos ensinamentos de Jesus no que tange à mansuetude, à brandura, à compaixão. Se a lei é da ordem do necessário, portanto, não é desejável, faz-se necessário que cada um de nós comece um treinamento pessoal e coletivo para desenvolvermos essa inteligência é colocar o intelecto, a capacidade cognitiva, o raciocínio, colocar a serviço da construção de relações humanas mais saudáveis, mais equilibradas. A paz que todos nós, de certo modo, desejamos, ela começa também no modo de pensar e no modo de falar, significa com isto dizer que para construirmos um mundo mais saudável, mais equilibrado, mais funcional, com um pouco mais de paz, portanto, nós vamos precisar, necessitar mesmo, treinar uma comunicação mais compassiva, uma comunicação não violenta. Não raras vezes somos ferinos no uso das nossas palavras, no emprego das palavras, e sequer nos damos conta disto. Mas, o ser humano desenvolveu essa grande capacidade, que é qual? organizar as ideias, essa é uma tarefa, é um processo intelectual, cognitivo, organizar as ideias e, de algum modo, comunicar isso, comunicar com palavras, com gestos, com o comportamento. E é preciso, então, segundo a orientação de Jesus, que Allan Kardec comenta, obedecer a essa lei, a lei da mansuetude, a lei da brandura. É claro que isso não significa a omissão, a indiferença, a submissão, desistir e se render à violência, à injustiça. Não se trata disso. Jesus era um homem pacífico, e isso, ninguém duvida disso, é claro. E isso não significa que ele tenha se calado diante das injustiças que ele detectou. Diante da forma, por exemplo, como uma sociedade tratava as mulheres, Jesus não se calou diante disto. E não nos consta que ele tenha usado de violência ou de argumentos agressivos para tentar mudar essa realidade social. Jesus soube, com uma profunda sabedoria, detectar as contradições, os paradoxos de uma sociedade muito mal organizada, como a de seu tempo, e tinha um olhar de inclusão, de acolhimento. A sua forma de pensar e de comunicar o pensamento, de expressar as suas emoções, nunca era uma forma de separar pessoas, de estabelecer o clima da discórdia. É claro que nem sempre agradava. Discordar não significa implantar um esquema de discórdia. Pensar diferente não é pensar contra o outro, é pensar diferente. E o homem dos nossos dias, sobretudo os religiosos da atualidade, estamos diante de um grande desafio, que é obedecer a essa lei, a lei da doçura, da brandura e da mansuetude. É falar com clareza, com objetividade, com toda a nossa honestidade no campo das ideias e dos sentimentos, sem com isto, aí está o desafio, sem com isto ferir o outro. Esse é o grande desafio, porque cada um, amigo ouvinte, já carrega as suas próprias feridas, suas próprias dores, e nós não podemos ou não precisamos ser esse escândalo. Escândalo vem do grego e que significa pedra de tropeço. Ninguém precisa ser um escândalo, uma pedra de tropeço no caminho do outro. E uma das formas de fazermos isto é colocarmos a nossa agressividade pessoal, o nosso sentimento de indignação, nas palavras que ferem. Ou, às vezes usamos palavras doces, palavras suaves, mas que estabelecem também a divisão. Não só dividimos com palavras duras, mas, muitas vezes, com doces palavras. Porque a palavra leve e doce, que expressa superioridade em relação ao outro, é também uma forma de violência. Violência não significa necessariamente brutalidade. Então, este é um grande desafio para todos nós. Muitas vezes, o religioso coloca muito doce nas suas palavras, mas está dividindo, está se colocando acima do outro. Tanto que, muitas vezes, nós usamos o verbo tolerar o que pensa diferente. Tolerar será este o verbo mais adequado para os nossos dias, amigo ouvinte? Que tal acolher? Acolher o outro. O que pensa diferente, não pensa errado, necessariamente. Ele pensa do jeito dele. Se observarmos bem, quando nós falamos tolerar, isso implica, eu penso, uma certa assimetria na relação com o outro. Como assim? É de cima para baixo. Eu te tolero. Tolerar, portanto. Vamos repetir. É de cima para baixo. E, ao mesmo tempo, confirma a distância. Você fica lá, porque você pensa diferente. Eu não vou brigar com você. Eu não vou entrar em contenda, em disputa com você. Eu te tolero. E eu acredito que acolher seja mais simétrico, mais horizontal. É uma relação que envolve, normalmente, um pouco mais de humildade entre nós. Nós, nós que pensamos diferente, nós que temos visões de mundo completamente distintas, nós que temos partidos políticos distintos, que temos religiões distintas, eu te acolho. Porque eu não te acolho porque você é católico, porque você é espírita, porque você está alinhado com o pensamento de direita ou de esquerda. Não é essa a questão. Eu te acolho porque você é humano, porque você tem necessidades, como eu também tenho. Então, acolher é o grande desafio. E há uma certa confusão nesse sentido, porque a gente acredita, muitas vezes, que para acolher, eu tenho que gostar da pessoa, eu tenho que admirar a pessoa. Não, não é isso. Isso é pedir muito para um ser humano. Acolher envolve, primeiro, perceber que o outro é sempre humano, independente do que ele faça ou pense. Ele é humano. Sendo humano, eu posso acolhê-lo. Agora, gostar dessa pessoa, admirar essa pessoa, concordar com as suas ideias, são outros processos, são outros fenômenos, eu diria assim. Acolher é diferente. E toda essa introdução, querido amigo que nos ouve, é para falar um pouco de uma obra que tem particularmente me ajudado muito. Na verdade, é um modelo, a CNV, a comunicação não violenta. Existem muitos livros que tratam desse assunto na atualidade. Aquele que sistematizou esse modelo é o já conhecido e citado aqui no programa. Marshall Rosenberg, que veio a falecer há pouco tempo, há poucos anos, e deixou um legado importante, uma contribuição significativa para todos nós que lidamos com conflitos, que estamos quase que diariamente enfrentando desafios nesse sentido, nesse setor das relações humanas. Porque, como ele diz nas suas obras, nós temos que treinar. A comunicação não violenta é algo que se pode aprender. E, como todo o processo de ensino e aprendizagem, envolve a experiência, a tentativa, o ensaio. Senão, não tem aprendizagem. Uma obra importante foi lançada pela editora Palace Athena, de São Paulo, no ano de 2019. Portanto, uma obra bem recente. Nos Estados Unidos, ela apareceu no ano de 2005. Uma obra belíssima, como os demais textos de Marshall, e se chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Olha o título, hein? A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Está dividida em três grandes partes, e o foco é o processo da linguagem da paz. A paz é uma linguagem, não é um sonho, tão somente. É uma forma de pensar, de sentir e de comunicar no campo das relações humanas. E nós temos que treinar isto. A gente não nasce sabendo. A parte dois se dedica à aplicação da comunicação não violenta. E a terceira parte, promovendo mudança social com a linguagem da paz. Eu vou destacar um pedacinho de um capítulo. É o capítulo 11, que faz parte da terceira parte, e que se chama Lidando com Conflitos e Confrontos. Porque nós temos vivido isso. Nas redes sociais, nas instituições de um modo geral, em sociedade. Estamos lidando com conflitos e confrontos. A base da comunicação não violenta está na capacidade que nós precisamos treinar de perceber as nossas necessidades e os nossos sentimentos, bem como as necessidades e os sentimentos do outro. Uma fala nunca se dá num vácuo de sentimentos e de valores, num vazio de emoções, de valores, nunca. Por isto é que nós aprendemos, através deste modelo, que nós podemos suspender julgamentos, críticas, e simplesmente relatar fatos. Observar não é julgar. Porque quando você suspende o julgamento, abre mão dessa capacidade intelectual de julgar o que o outro fala, pensa, sente e faz, você se conecta a ele. Porque você vai buscar, na fala dele, a expressão de um valor. Aquilo que importa para ele. O que verdadeiramente tem valor para essa pessoa. E quais as necessidades que ele, de algum modo, comunica. A base da comunicação não violenta é esta. Por isso, o nosso autor vai dizer assim, o processo de mudança social, com certeza, envolverá alguns confrontos consideráveis. Aprendemos a usar a comunicação não violenta quando temos de enfrentar pessoas que se opõem ao que desejamos e que não sabem expressar seus sentimentos e necessidades. Em situações de enfrentamento, precisamos aprender a ouvir. Ouvir os sentimentos e necessidades das pessoas, independentemente de como estejam se comunicando. Está aí lançado o grande desafio. Nos nossos exercícios coletivos, sociais, de diálogo, de troca de ideias e não troca de farpas, enfrentar pessoas que se opõem ao que desejamos, ao que verdadeiramente importa para a gente, é um grande desafio. Sobretudo quando essas pessoas não sabem expressar os sentimentos e as suas necessidades. Então, nessas situações de enfrentamento, o grande desafio é ouvir os sentimentos dessas pessoas. Quais são as suas verdadeiras necessidades? E isso sem depender da forma como ela esteja se comunicando. Olha como é difícil isso, amigo ouvinte. Porque quando o outro fala num tom áspero, num tom ríspido conosco, nossa primeira atitude é de criar o bloqueio ou devolver a mesma moeda. Então, independente de como essa pessoa está se comunicando, a grande tarefa para quem quer construir no mundo um pouco mais de paz, de equilíbrio, é aplicar, nessa hora, a linguagem da paz, que é a linguagem da compaixão. Não há outra linguagem da paz, senão aquela que se expressa através da compaixão. É a comunicação compassiva ou não violenta. E para ilustrar isto, o nosso autor dá um exemplo pessoal num projeto de mudança social numa escola pública numa certa área dos Estados Unidos. Eles queriam implantar nessa escola um modelo de gestão completamente diferente, seguindo os princípios da comunicação não violenta. E isso funcionou muito bem durante um certo tempo, até que foram eleitos quatro novos conselheiros que tinham como meta tirar o diretor da escola. Apesar, segundo ele conta, de a escola ter sido bem sucedida, de ter recebido um prêmio nacional de excelência educacional, o desempenho acadêmico melhorou, o vandalismo diminuiu, dentre outras conquistas bem positivas. Então, Marshall entendeu, ele teria que conversar com esse grupo que se opunha de forma veemente a tudo que vinha sendo feito na escola. Eles levaram dez meses para agendar esse encontro. Vejam a dificuldade que foi. E aí ele se pergunta, como a comunicação não violenta me ajudou naquele ambiente? Primeiro, precisei me trabalhar internamente, porque eu via esses novos conselheiros como inimigos. Era difícil imaginá-los como seres humanos. Eu estava muito ressentido por causa das coisas que haviam falado a meu respeito. Vocês sabiam que o nosso querido diretor, e aí é um tom de ironia, trouxe o seu judeu novamente para fazer uma lavagem cerebral em nossos professores? com o propósito de eles fazerem o mesmo com os nossos alunos? Esse judeu é o Marshall. Olha a fala. Pejorativa, preconceituosa e completamente crítica. A primeira coisa que ele teve que fazer foi se voltar para esse trabalho interno. Porque se eu vejo alguém que pensa diferente, que fala mal de mim, como um inimigo, é compreensível que eu queira atacá-lo para me defender. E Marshall diz algo muito importante, precisei fazer um trabalho que reconecta, que é uma parte importante do processo de mudança social. É fácil nós nos desconectarmos daquele que pensa diferente e que ainda me critica. E aí, linguagem da compaixão, linguagem da paz, não pode ocorrer entre pessoas que estão desconectadas. É quando Marshall, então, escreve que é preciso enxergar o ser humano que está do outro lado da mesa. Porque ele estava com tanta raiva que precisou fazer esse trabalho interno. E num dado momento da reunião, e ele foi bem mal recebido, mas ele disse assim, eu vejo que você gostaria que houvesse um reconhecimento da importância da disciplina nas escolas. Porque ele entendia que o modelo da comunicação compassiva era baseado na permissividade e ele perderia o controle sobre os alunos. Então, Marshall ressignifica isso dizendo, eu vejo que você gostaria que houvesse um reconhecimento da importância da disciplina nas escolas. Ele não disse, pelo que vejo, você não entendeu nada do modelo que eu estou propondo. Seria um julgamento. E aí, ao longo de uma conversa esclarecedora, Marshall teve a oportunidade de explicar as bases do modelo e desfazer esse mal entendido. Isso foi evoluindo de uma forma tão positiva, tão equilibrada, que esse grupo mudou de ideia, porque eles passaram a entender a proposta. E aquele que era antes um inimigo passou a ser alguém com quem se pode conversar pacificamente. E Marshall conclui, se enxergarmos os outros como seres humanos, podemos nos conectar com quem quer que seja. E se conseguimos suplantar a imagem de inimigo, podemos nos conectar com qualquer pessoa. pessoa. Fica aqui a dica desse livro, então, amigo, que voltará ainda ao nosso programa, sem dúvida alguma, porque nos oferece um modelo possível, viável, para colocarmos um pouco mais de equilíbrio nas nossas falas, nas nossas atitudes, colaborando para a construção de um mundo mais pacífico. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens. 219-8815-1965 Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro